Os temporais que atingem Belo Horizonte colocaram a capital mineira em alerta de risco geológico. 599 municípios mineiros podem ter chuva de até 100 milímetros por dia e com ventos intensos até a semana que vem. Dona Maria Raimunda, de 67 anos, mora com a neta de 12 numa área de risco no bairro Heliópolis, em Belo Horizonte. A estrutura da casa está comprometida por causa das fortes chuvas que têm atingido a região nos últimos dias. A fita zebrada indica que a Defesa Civil interditou o quintal. Falou que corre risco e interditou um pedaço do terreiro, né, que eu não posso transitar ali. Por causa das fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte e região metropolitana nos últimos dias, a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico forte para as regiões de Venda Nova, Pampulha e Noroeste, válido até a próxima segunda-feira. A orientação é que os moradores fiquem atentos a alguns sinais, como trincas na parede, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, inclinação de poste, árvores e muros. Se a residência apresentar alguns desses sinais, é recomendado ligar para a Defesa Civil ou para o Corpo de Bombeiros. Esse risco, né, esse tipo de acidente é um acidente que tem alta letalidade, então existem muitas perdas de vida humana nos escorregamentos de solo, principalmente quando eles acontecem à noite, atingem uma casa, as pessoas todas dentro de casa. Para quem mora numa das áreas de risco, como a Dona Maria, a insegurança é muito grande. A gente fica com medo, eu fico com medo. Não dormo direito à noite, não, né. É Deus que guarda. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu nesta quarta-feira um alerta de temporais para o Distrito Federal. Só nos três primeiros dias do ano, algumas regiões de Brasília já registraram um volume de chuva muito maior que o esperado. Em Arniqueira, a motorista de um carro precisou da ajuda dos bombeiros para sair do veículo, depois de cair em um buraco. No núcleo bandeirante, o córrego que divide a vila transbordou. Moradores se arriscaram para tentar salvar os bens. A água chegou à cintura das pessoas. Nós acabamos de quebrar o portão ali, ó, para a água descer aqui, ó. Um idoso foi resgatado pelos bombeiros apenas com a roupa do corpo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.